Água que te quero água. Espero que não seja uma salada mista, cheia de verdes folhas. Mas eu acho que vai dar certo, não vai? Pelo amor de Deus. E aqui. E aqui eu vou ter que arranjar umas coisas bem legais pra botar atrás do sofá, tá? Eu tive muitas mudanças de projeto, como vocês sabem, por muitas razões, né? Agora eu preciso falar, puxar o meu tapete. Eu estou arrasada. Eu preciso de um tapete de 10 metros. Eu tinha achado um tapete todo degradê e eu comecei meu projeto pelo tapete. No sábado, fui no Baikami, escolhi um tapete do Nepal, nesses tons. Escolhi, tinha 10 metros lindo de morrer. Meu, o terremoto. Acho que valorizou o tapete. Eles venderam o meu tapete. Adoro. Eu tive muito medo, muita insegurança, porque Casa Cor é um desfile. E a gente não pode errar, porque errar não dá pra consertar depois. Os arquitetos, eles não vivem sem sua equipe, que tem que ser maravilhosa, e sem os fornecedores. Foi o primeiro ano que eu acabei tão em cima da hora. Aliás, acabei hoje, às 7 horas da manhã. Aqui nessa casa que eu estou fazendo, a gente entra pela cozinha, que na realidade é mais uma área de receber, e não uma cozinha que você frita bife. Estou mostrando a qualidade de morar. Que os ambientes não são separados, muito pelo contrário, eles são todos integrados. Um livre gigante, onde todo mundo comemora, todo mundo convive. Uma sala só. E esse ano, pra compensar, eu arrasei aqui, porque eu fiz o living pra tirar a barriga da miséria. É o maior living da Casa Cor, com sofá de 7 metros e meio. Eu não acho que brasilidade seja fazer em verde e amarelo, embora nós estamos em um estande de verde. Eu acho que brasilidade é justamente a arte de receber no Brasil, o jeito de morar, o jeitinho da gente ter qualidade de vida. Eu acho que o brasileiro sempre recebe um a mais, né? Aquele assim, apareça lá em casa é pra aparecer mesmo. Não é assim, aparece e some. Hoje em dia, você faz o que você quer. Tudo combina, os materiais todos se agrupam. Você não precisa ter sofás caríssimos, você sempre pode ter uma mistura deles todos, de lojas caras com lojas baratas. Trabalhar com o hobby é uma delícia. Tem que amar o que faz, né? Porque às vezes morar num lugar muito colorido, é maluco, né? Mas é divertido. Eu adoro. Transcrição e Legendas Pedro Negri